Salve, salve galera do canal 7 Gremista Ontem o Grêmio fez uma ótima partida aqui na arena Diante do Ferroviário do Ceará Depois de 12 tentativas Abriu o placar com o Bruno Alves Depois o pistoleiro Luizito Soares ampliou para 2x0 E o Ferreirinha fechou a conta no terceiro gol Foi uma partida muito boa Mais uma exibição muito boa do Grêmio E o Globo Esporte de hoje estava muito bacana Eu separei aqui para a gente assistir junto A matéria que fala só do Grêmio, só desse jogo E falo já também projetando o gauchão O jogo de domingo contra o Ipiranga de Erestim Lembrando que aqui no canal 7 Gremista Todos os nossos vídeos são sempre para arroz prato fino Arroz prato fino é o arroz de todos os tricolores O cara simplesmente trouxe o Luizito Soares Então é o mínimo que nós, torcedores gremistas O que nós temos que fazer é consumir, comprar o arroz prato fino O arroz de todos os gremistas Vamos conferir junto como é que foi o Globo Esporte de hoje Com relação a esse jogo de Grêmio e Ferroviário E já projetando o Grêmio e Ipiranga de Erestim Para o jogo de domingo pelo gauchão Confere aí então No planeta da bola Não existe nada mais importante do que o gol No nosso mundo de mais de 12 mil quilômetros de diâmetro Ontem nenhuma área foi tão pisada Quanto os menos de 2 metros do gol do ferroviário Um bombardeio na arena É do Grêmio! E o Grêmio, depois de muito tentar Fez logo 3 Golhada Está classificado O sonho do Eça continua de pé na Copa do Brasil Para a terceira fase da Copa do Brasil Agora o fim de semana é de decisão No Rio Grande do Sul Semifinais do nosso gauchão Raiz Inter e Caxias Ipiranga e Grêmio No maior campeonato do planeta Quem vai tomar conta da nossa terra? Quem vai tomar conta? Muito boa tarde, gente Bem-vindos Essa pergunta a gente vai começar a responder Nesse fim de semana, né? Jogos de ida das semifinais do gauchão A gente vai falar muito sobre eles no Globo Esporte de hoje Antes tem Copa do Brasil, claro Então aqui, ó Os 4 gaúchos na terceira fase Grêmio, Ipiranga, Brasil e Inter Que entra só agora porque está na Libertadores Os confrontos dessa fase vão ser definidos em sorteio E o Grêmio foi o último a se garantir, né? Nessa terceira fase Garantiu a vaga com uma goleada Sobre o ferroviário do Ceará Copa do Brasil, sua querida Seja bem-vinda Desde agosto de 2021 Não tinha jogo do torneio na Arena E o torcedor estava com saudade É importante para o clube A Copa do Brasil Em termos financeiros E é importante para o nosso torcedor E no reencontro da Arena Com a Copa do Brasil A Celeste Pela primeira vez no ano O Soares deve ter se sentido bem com ela no corpo E o novo Grêmio começou daquele jeito Pressionando Vina chutou duas vezes Na segunda parou no goleiro Depois foi a vez do PP Colocar o Douglas Dias para trabalhar No rebote, Bruno Alves não alcançou O errado faz parte do futebol O pior é se a gente tivesse criado todas as situações hoje E não tivéssemos feito gols O gol cedo não saiu Como o torcedor esperava E nem como o Soares esperava Desta vez a marcação forte Em cima do artilheiro do Grêmio Não foi dos zagueiros Foi sim do goleiro Douglas Silva Ele e o atacante do Grêmio Fizeram um duelo à parte Luizito foi tentando de tudo que é jeito De biquinho Uma bola rasteira Pegando de primeira Tirando o zagueiro da jogada E chutando no canto E todas o Douglas Dias defendeu Até pênalti teve A bola bateu no braço do Vinícius Paulista Foi quando os dois ficaram frente a frente Foi a primeira cobrança de pênalti de Soares no Grêmio E Douglas Dias defendeu No rebote, o centroavante ainda furou em bola Num gesto de grandeza Ele foi lá e cumprimentou o goleiro do Ferroviário Parecia não ser a noite do Uruguai Quando a gente tem um monte de chance assim No concluir em gol A gente fica meio apreensivo ali no jogo Porque a gente sabe que O que está mais acontecendo é zebra Mas o Grêmio seguiu tentando O chute de Cristaldo parou no travessão A gente tinha confiança e tranquilidade Que o gol ia sair A recompensa veio no apagar das luzes do primeiro tempo Bruno Alves conseguiu desviar do goleiro Bruno Alves saca O título é grande do Ferroviário Finalmente está aberta A porteira do time do Ceará Feliz pela fase Feliz por mais um gol É um momento especial que estou vivendo Então é continuar trabalhando com humildade Pés no chão para dar sequência durante a temporada E quem é goleador nunca diz isso Luizito foi atrás do dele Roubou a bola do adversário Ah, e agora sim Pôde comemorar Chutar o azar para longe Luizito Soares Enfim o gol do pistoleiro Eu gostei bastante da equipe Pelo que nós produzimos Foram mais de 25 oportunidades O Deizinho incomodou E quase descontou E o Eric Pulga Deu uma coceira na defesa do Grêmio Ele perdeu duas chances Mas quem sempre incomoda quando entra É o Ferreira Ele fez o terceiro do Grêmio E fechou o placar Deixou o chefe satisfeito E felizão Ferreira afunda A rede do time cearense 3 a 0 O sonho do Hexa Continua de pé na cofa do Brasil Tá bonito ver a equipe do Grêmio jogar Isso é trabalho Trabalho de todo mundo E quem fez mais um gol Foi a torcida Com 28 mil gremistas Já são mais de 250 mil na arena Nesse ano Desde a apresentação do Luizito Soares Parabenizar a nossa torcida Pela belíssima festa aqui Que fez aqui na arena Que continue vindo É importante o apoio deles Copa do Brasil, sua querida Seja bem-vinda novamente O Grêmio e a arena Te receberam de braços abertos E eu recebo de braços abertos Diogo Olivier Que bom te ter no Globo Esporte Diogo, que saudade Bom, eu quero saber se tem Hashtag Assino Embaixo Pro Renato Que diz que o Grêmio Tá jogando bonito Hashtag Assino Embaixo Como diria o poeta Não se pode brigar com as imagens O Grêmio tá muito consistente Jogando bom futebol Jogando bom futebol Isso reflete nos três gols Mas também nas muitas tentativas A famosa finalização, né Diogo A gente tem números que são impressionantes E que mostram como o Grêmio atacou E atacou muito ontem Foram 32 finalizações 21 só no primeiro tempo É um time que joga pra frente O tempo todo O tempo todo e muitas finalizações no Alves Também é importante, né Os números às vezes podem enganar Não é o caso Esses eles são assim contundentes O Grêmio se defende com a bola Essa é a virtude do Grêmio do Renato Ele fica muito tempo com a bola Sempre pressionando, pressionando Não dá ao adversário tempo de respirar Tem que se ver como é que vai ser mais pra frente Quando tiver adversários melhores Quando for atacado por times melhores Mas o fato é que o Grêmio sem ponteiros Com muitos jogadores de movimentação Ele arruma o espaço assim Ele cria o espaço dessa maneira Cristaldo mais por dentro Mas Pitelo e Vina Trocando o tempo inteiro de posição É importante referir que o Soares também se some Ele vira um jogador no meio de campo Esquece aquela história que a gente achava Ah, 35 anos vai ficar só na área Não, ele sai o tempo inteiro Ele tem gol, ele tem assistência Então o Grêmio criou ali um redimuinho no meio-campo Que confunde o adversário E é assim que o Grêmio está patrolando os adversários E esse meio ofensivo vai estar presente contra o Ipiranga Fora de casa nesse primeiro jogo Vai pra cima, o Grêmio? Mas nenhuma dúvida Nenhuma dúvida porque o Renato quer consolidar um conceito Uma ideia de futebol Fez isso no Grenal Por que não vai fazer com o Ipiranga? Que inclusive joga da mesma maneira Quer jogar Prenúncio de um grande jogo lá no Colosso da Laguna Vai ser um jogão domingo, 4 da tarde Bom, vamos falar desse jogão então, né gente? Vamos entrar logo nas semifinais do Galchão A Kelly Costa vai conversar com a gente ao vivo agora Eu quero saber, Kelly A gente estava deixando passar a Copa do Brasil E agora virou a chave Qual é a programação dos tricolores Pra essa semifinal que está chegando Boa tarde Oi Alice, boa tarde Olha uma programação bem tensa, viu? Depois do jogo de ontem Os jogadores hoje já voltam aos treinos Amanhã tem mais um trabalho E depois iniciam a viagem pra Erechim Aliás, o Grêmio vai com voo fretado Então desce em passo fundo E dali vai de fato pra Erechim Mas essa sexta-feira também vai estar Super movimentada Fora dos gramados Com o assunto Lucas Leiva O Grêmio até chamou uma entrevista coletiva Pra falar da situação do jogador Que tá afastado dos treinamentos Desde dezembro Por causa de uma alteração cardíaca Ele fez novos exames na semana passada E o Grêmio então agora vai se manifestar Então além do Lucas Leiva Vão estar também nessa coletiva de imprensa O presidente tricolor Alberto Guerra O vice de futebol Paulo Calef E também os médicos Márcio Dornelles E Paulo Rabaldo Tomara que dê tudo certo E que esteja tudo bem com o Lucas Leiva Essa é a nossa torcida Agora eu chamo aí o meu amigo Parceiro Eduardo De Conto Que chega com as informações do adversário Tricolor Nas semifinais do Galchão O Ipiranga Fala De Conto Oi Kelly Boa tarde pra ti Boa tarde pra todo mundo Olha eu tô aqui em Erechim Desde a última terça-feira Eu posso garantir pra vocês Que a cidade tem respirado futebol Nos últimos dias Porque são dias muito especiais Pro Ipiranga Tá todo mundo muito eufórico Com a classificação histórica Na Copa do Brasil E também bem esperançosos Pra quem sabe chegar na final do Galchão Pelo segundo ano consecutivo Agora pra isso A missão é bem difícil Porque o Ipiranga Não vence o Grêmio Pelo Galchão Desde 1994 E pra tentar acabar de vez Com esse tabu O técnico Luizinho Vieira Deve repetir a base do time Que venceu o Bragantino Na última quarta-feira Tem só uma dúvida O zagueiro Winston Que se recupera de uma entorce No tornozelo É isso aí galera Essa é a chave Pix Do canal 7 Cremistas Se você gosta do nosso trabalho E quiser contribuir A gente volta mais tarde Com mais um vídeo aqui pro canal